Você não é uma pessoa desorganizada. Você só tá gastando a sua força de vontade do jeito errado. Nesse vídeo você vai aprender como mudar isso. Essa semana eu vi um vídeo com dois estudos muito interessantes. O primeiro estudo é o experimento de marshmallow de Stanford, que foi feito com algumas crianças, que foi assim. Colocaram várias crianças sozinhas dentro de uma sala, com marshmallow na frente delas, e falaram assim. Olha, se você não comer esse marshmallow durante os 10 minutos que você vai ficar só você e o marshmallow, eu volto aqui e te dou outro, e aí você pode comer os dois. E o adulto saía da sala. O resultado é interessante porque só um terço das crianças conseguiu aguentar os 10 minutos sem comer o marshmallow. Mesmo sabendo que se elas aguentassem aqueles 10 minutos, elas iam ganhar outro marshmallow. Já o segundo estudo foi feito com adultos. E aí foi o seguinte, eles pegaram 67 adultos e deixaram eles sem comer por 3 horas. Depois dessas 3 horas, eles colocaram esses participantes dentro de uma sala, com uma mesa, onde tinham dois potes. Um com cookies quentinhos e com aquele cheiro maravilhoso que estava exalando pela sala, e um outro pote com rabanetes. E a regra era a seguinte, metade desse grupo só podia encostar nos rabanetes. Eles estavam na sala com os cookies, vendo a outra metade podendo encostar nos cookies, mas essa metade específica só podia matar a fome comendo rabanete. Depois que passou algum tempo, eles pegaram esses dois grupos e entregaram na mão deles um quebra-cabeça, tipo, impossível de resolver. Tá, não era impossível de resolver, mas era muito difícil. Então assim, cada uma das pessoas tinha o seu quebra-cabeça difícil de resolver. E aquelas pessoas que só podiam comer os rabanetes, ficaram lá tentando resolver esse quebra-cabeça, em média, 8 minutos até desistirem. Já as pessoas que podiam comer os cookies, persistiram tentando montar o quebra-cabeça, em média, o dobro do tempo. Ou seja, as pessoas que gastaram a força de vontade delas pra resistir ao cookie, já que elas só podiam comer o rabanete, não tiveram força de vontade o suficiente pra persistir naquela tarefa difícil do quebra-cabeça, nem por 10 minutos. E aquelas pessoas que não precisaram gastar a força de vontade delas resistindo aos cookies, tiveram força de vontade pra persistir, mais tempo tentando resolver a tarefa difícil. A ideia aqui é que força de vontade é um recurso limitado. Você tem um tantinho por dia pra gastar. É que nem o seu salário. Se você pega o seu salário e fica gastando ele com coisas supérfluas, que não são tão importantes, sobra menos pra você gastar com aquilo que você realmente precisa, ou com aquilo que você sonha realmente em ter. Se você fica com o celular na mão, ou próximo de você, recebendo um monte de notificação enquanto você tá trabalhando, e você fica gastando a sua força de vontade pra não ficar olhando pras notificações, sobra pouca força de vontade pra você focar naquilo que realmente importa. Como seu trabalho, seus estudos, seus exercícios, sua rotina, todas aquelas coisas importantes que você precisa fazer no dia. E que são muito mais importantes do que ficar respondendo meme no WhatsApp. Mas Daphne, então você tá falando que eu não posso mais olhar o meu celular durante o dia? E não, minha jovem, não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é que é muito importante que você organize o seu dia de forma que você possa focar nas coisas que são importantes pra você por um tempo maior. E encaixar pequenos momentos ao longo do seu dia em que você faça pausas pra poder mexer no celular, pra poder tomar um café, se alongar, dar uma espreguiçada. Isso evita que você gaste a sua força de vontade em momentos ou com coisas que você não deveria gastar. Quanto mais força de vontade você gasta ao longo do seu dia com coisas pouco importantes, mais suscetível você fica em cair em tentações. porque você já não tem força pra dizer não àquela tentação que aparece. Exatamente como o Diego já falou lá no seu original rotina. A melhor forma de você evitar comer porcaria é não ter porcaria dentro do armário. Eu tô sempre tentando ajudar vocês a organizar a rotina de vocês por aí. Então você vai aprender como criar uma rotina da manhã clicando nesse vídeo aqui. E se você quiser sugestões de cronogramas de uma hora pra colocar no seu dia, tem esse vídeo aqui que você vai gostar também. Não esquece de deixar seu like e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.